22 países confirmaram a sua participação na 55ª edição da Feira Internacional do Maputo-Facim, que abriu nesta segunda-feira em Ricátia, no distrito de Marroquén, província de Maputo. Na cerimônia de abertura, que contou com a participação do chefe de Estado, Felipe Jacinto Niusse, foram galardoados os maiores exportadores e investidores do país. Os portões para a visita do público serão abertos a partir de hoje, no horário das 9 às 18h, no meio de semana, devendo prolongar-se até as 19h, no fim de semana. O preço dos ingressos mantém-se em 150 meticais para o público e 100 meticais para o parqueamento. Em termos de presenças, a feira deste ano contará com a participação de cerca de 450 empresas nacionais e 200 estrangeiras e vai decorrer sob o lema Moçambique, alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias.